Mais 32 quilômetros da rodovia BR-230, a Transamazônica, foram entregues nesse fim de semana entre os municípios de Itupiranga e Novo Repatriamento no Pará, Repartimento no Pará. O trecho faz parte de uma extensão de 102 quilômetros que está recebendo 219 milhões de reais em investimentos. E esperada há mais de 40 anos, a Transamazônica é a terceira maior rodovia do Brasil. São cerca de 4 mil quilômetros percorrendo os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a BR-230 é estratégica para a integração nacional e o escoamento da safra agroindustrial, melhorando as condições do frete no país.